Olá pessoal, esse é o canal Meu Sertão Minha Terra, sou Marcos Medeiros e esse é o canal Meu Sertão Minha Terra, choveu a noite inteira, semana inteira aí molhada, chovendo direto, chuvinha fina e resultado, hoje mais ou menos 10 horas da manhã e o rio está começando a chegar com água aqui agora, né? Interessante, aqui é uma água pouca, né? Uma água pouca, mas começou agora, interessante, olha aí Aqui é só a pontinha, né? Tá, tá Eu achei muito interessante aí, porque eu nunca tinha visto, né? Não, chega nasci E aí, tá vendo? Tá chegando com poxa, vê ali, ó, vê? É, tá, tá vendo mais força, hein? Não, tá ali, ó, me diga que a gente vai... Tem, tem... Não, não se foi, não chega... Ó, ele está chegando com água agora, né? Pode ser algum assunto, sangrou... Né? É interessante os peixes, rapaz, que tem, ó... Um bocado de peixe aí... Aqui já está com mais força a água... Olha o cardomo de peixe novo aqui, ó... Mãe, agora tem cardomo de peixe novo demais... Estilápiozinho, tem muito... Olha como está aqui... Cardomo de peixe novo aqui... Olha só... Esse ano está um ano abençoado... É, é... É isso aí, galera... Espero que vocês tenham gostado aí... Curta, compartilhe, se inscreva no canal... Deixa aí o seu like aí... Dá uma força aí... É... Eu estou filmando, gente... Dentro do rio aqui, porque... O rio é aberto lá na frente... E eu estou vendo aqui... A velocidade da água, se ela vai aumentar ou não... Mas é bem perigoso... Porque quando está chegando a água, você não pode ficar... Dentro, não... Agora é interessante o cardomo de peixe novo que tem aqui... Olha só... Olha... Tem muitos... Nadando contra a correnteza... Procurando... Os lugares mais fundos... Mãe, eu tenho muito peixe aqui... Muito... Muito peixe mesmo... É... Olha só... A zoada da Siriema... Galera, flagrante e abençoada aí... Que coisa linda, meu Deus... Viu descendo água aí... Oh, riqueza de azuis... As coisas de Deus... Descendo água agora, está vendo? O filme é só a pontinha... O filme é só a chegada da água lá... Lá perto da fazenda... E aqui, na fazenda vizinha... Já vai bastante... Está chegando agora mesmo... Não é o enchente... Onde se mora, ninguém sabe se não vai passar lá em cima não... É bem, vai aumentando, né? Vai aumentando... Vamos embora... Chegar lá eu faço outra filmagem... Vamos embora... Mãe, e aí... O Rio... Coisa boa, né? Está vendo só... E descendo água com força... Olha, está vendo? Está descendo água com força... Está chegando agora a água... Está chegando agora... Para você ver uma chuva fina... Olha a zoada da água descendo lá embaixo... A zoada dela descendo forte lá... Pegando velocidade... Pega, Júlia... Ei... Bora, bora... Tem que passar logo... Júlia... Filma aí... Estou filmando... Segura, bora... Segura, bora... Ei... Rapaz, eu... Eu pensei que esse... Eu pensei que esse ano... Vamos para cá? De onde? Aqui, para filmar... Aqui... São estantes, gente... Eu pensei que... Eu pensei que esse ano aqui... A gente não ia ver mais... Não vir com água, não... Sim... Porque já é mês de maio aqui... Hoje é 24 de maio... Não, hoje é 25... 25 de maio... 25 de maio... 25 de maio... 25 de maio... E a gente está vendo... Meio do ano, praticamente... O rio com água... Nossa senhora... Uma chuvinha... Uma chuvinha aí... Que deu... Ontem para cá... Foi uma semana... Foi uma chuvinha fina... Mas molhadeira, rapaz... Foi escorrendo a água... E olha aí... E está ganhando poço... Está chegando agora agora... Chegando agora... E aí... Chegando agora... Olha, mano... Medecina, papadina... Está pegando... Ela está rochando... E a pimenta chega... Vamos lá... Ainda tem outro rio... Lá na frente do ano passado... Dá uma pausa aí... E aí...